Me diga então, diga então como fiquei assim Se há um outro alguém preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo rir Mas porque eu não sei Me sinto sem forças pra lutar Não posso respirar Nem libertar, nem me libertar E tudo aqui parou Estou Nem tão fatal, nem mortal, nem caindo Entrando perto, mas eu vivo te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e invisível Não me procure, não procure olhar Para mim E aqui nesse mundo que entrei pra ficar Não posso te machucar Me libertar, não posso andar Me libertar, não posso andar Me libertar do Mostra o que sou Eu fui transformado Não quis ser mudado Não quis ser mudado Se dois se uniram Dois se destruíram Nem tão mortal, nem tão mortal, nem imortal Nem imortal, nem caindo Nem tão de pé Mas eu nunca vou te contaminar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e invisível Não me procure, não procure olhar Para mim E aqui nessa armadilha que alguém vê Só tente fugir e eu só te peço